Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal NK, a Lei da Atração. Hoje nós vamos fazer um vídeo e explicar como vencer as amarras com a família. As amarras, a opressão que ficou gravada na terra infância. A opressão, a mágoa, a raiva, a revolta, a frustração. Esse vídeo é baseado no texto de uma inscrita nossa que enviou para o nosso canal. Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem esse texto, como é importante essa transição para que não fique essa revolta, que não fique essa mágoa. E principalmente, você não fique travado na sua vida, na sua prosperidade, no seu direito de crescer. Evoluir, prosperar, aqui e agora. Eu sou Milton Lucas, psicanalista e pós-graduado em psicologia jurídica. Sou diretor do nosso canal e espero que você goste do nosso conteúdo. Quero te convidar a curtir, compartilhar e, principalmente, se inscrever no nosso canal. Inscreva-se, seja um membro, um apoiador do nosso trabalho aqui no YouTube, se você gosta desses vídeos. Os links estão aqui na descrição. Bem, pessoal, vamos lá? Esse é um tema muito complexo. É um tema muito delicado. E nós vamos fazer vários vídeos explicando, passo a passo, essa vitória, essa libertação das amarras da terra e infância. A terra e infância é muito delicada. O momento em que você viveu com a sua família, ele é repleto de circunstâncias delicadíssimas que são criadas por você mesmo, desde a vinda de outras etapas espirituais. Você escolheu uma família, esse é o primeiro ponto. Você escolheu um lugar, uma família, um momento nesse mundo para vir, de acordo com a teoria espírita, para se encarnar. Pronto, você encarnou aqui e agora vai viver, vai enfrentar tudo aquilo para você melhorar ou vivenciar aquilo que você sempre desejou. Esse é o ponto principal. A psicanálise entende de outra forma. Ela entende, aliás, uma forma muito parecida. Você está vivenciando aquilo que está criando na sua vida. E essas barreiras que foram criadas na sua vida, elas são necessárias para o seu crescimento futuro. Ou seja, você desde que é criança, você já tem uma ampla ideia do que vai ser no futuro. Simples assim. Muitas pessoas têm uma ideia diferente disso. Enfrentam barreiras e barreiras e barreiras. Porque não acreditam que existem outras vidas que estão acontecendo no mesmo momento. Existem outros universos e isso são paralelos. Isso não é coisa de filme. A física quântica explica isso muito perfeitamente. Mas se você não quer, eu tenho dúvidas sobre a física quântica, você vai analisar o dia a dia. Nossos dias hoje. Hoje, nós temos aí várias empresas que já têm o computador quântico. Com a chegada do computador quântico, foi descoberto que, na realidade, o que já havia sido falado por outros filósofos antigos, chegando a Einstein, próprio Freud, então existem, ao mesmo tempo, aqui e agora, vários mundos, vários universos acontecendo. Não é falácia, é física, é ciência. E isso foi comprovado através dos cálculos imensos e números dos computadores quânticos. Ou seja, um computador quântico, ele tem a condição, ele pensa, ele faz cálculos um trilhão de vezes, ou até mais do que um ser humano pode fazer, ele faz um cálculo em um minuto, um trilhão de vezes, a mais do que um ser humano faria durante a vida inteira. É absurdo. É um cálculo, assim, totalmente desproporcional. É incrível o que o computador quântico pode fazer. Dessa forma, ele pode prever, antecipar, ele pode fazer muitas coisas acontecerem na nossa vida. Principalmente isso. Ele estudou, ele interpretou que existem mundos paralelos acontecendo agora mesmo. E você fazendo parte desses mundos. Isso aqui é o mais importante. Agora, vamos lá. Por que vamos falar sobre a nossa inscrita, sobre o caso dela? Por que ela tem tanta... sente raiva, medo, frustração, ela se descontrola ao lembrar do que aconteceu na vida quando ela lembra da família, pai, irmãos, mãe. Isso é muito normal. Isso é muito natural. Você que já nos acompanha, já assistiu alguns vídeos que nós falamos sobre isso. Essa ligação freudiana com a família, ela sempre foi, sempre existirá, sempre acontecerá. Nem sempre, no seio familiar, você vai ter o melhor tratamento. Você vai ser o número um da família. Você vai ser tratado com veludo e tudo mais. Não. Às vezes, para você crescer, e isso é notório, para você crescer na vida, se libertar, ter aquilo que você quer de experiência nesse mundo, você tem que enfrentar várias dificuldades. Essas dificuldades soltam as amarras. Note você a borboleta, um dos arquétipos mais poderosos de transformação que eu posso citar. Um dos mais poderosos, se não o mais poderoso. Transformação, transmutação daquilo que não era bonito, não era belo, daquilo que machucava, daquilo que trazia uma certa ansiedade, frustração, para se transformar no símbolo da beleza, no símbolo da graciosidade, da alegria, que é a borboleta. Várias cores, existe em todo o planeta, ela só leva alegria e felicidade. Mas é um bicho terrível, que em alguns casos, ela pode ter veneno, pode ferroar e tal, não é bonito, nem agradável, rasteja e por aí vai. É muito, entenda esse perfil, é simbólico, é um símbolo arquetípico. Para todos nós, em determinado momento, nós estamos amecendo o arquétipo da borboleta, da transformação, como já ensina o San Germán. Transmutação, o que é transmutar? Você estava vibrando numa luz escura e você vai começar a vibrar na luz dourada, na luz violeta. Como assim, como isso acontece? É o mesmo caso, a borboleta, a lagarta, para entender que ela precisa transmutar, porque ela está rastejando e ela pode ser comida a qualquer momento por qualquer bicho. Ou ela não acha mais aquilo simpático, viver aquela vida ali. E ela decide, para que eu possa mudar, eu tenho que entrar no casulo, ficar sem comer, me machucar, criar ossos, desses ossos eu cria asas, vou arrebentar aquele casulo todo, pode ser que aconteça um problema muito sério, pode ser que dê errado, mas eu vou experienciar isso, eu tenho que fazer isso para mudar a minha vida. E isso é o que acontece com o ser humano. Na maioria das vezes, nós, seres humanos, nós entendemos que nós chegamos aqui e merecemos tudo de maravilhoso, tudo de bom, tudo de belo. Merecemos sim. Mas, nós queremos também encontrar o nosso caminho. Ou seja, quando alguém chega para você e fala, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Ah, porque eu já fiz, ele está dando para você um mapa, né? Olha, siga aqui, faça reprogramação mental, faça o desenvolvimento pessoal, você vai conseguir com os códigos de Agesta maravilhosos, com os códigos de Grabovoi, que são perfeitos, com a onda teta maravilhosa para você mudar a sua vida, mudar o seu DNA. Use todos os dias, porque eu uso também. Perfeito. Entretanto, o seu caminho é, a pessoa te deu um mapa, eu falo para você o mapa, todos os dias nos nossos canais, dou para você um mapa de como você pode viver melhor. E é um fato, ok? Mas o mapa não quer dizer o seu caminho. Você vai ter que ir lá no território, vai ter que descer PNL básica, tá? Programação Neurolinguística básica, padrão. Você tem o mapa, a orientação, entenda isso. O mapa é uma orientação de onde você está até onde você precisa chegar, ok? O que você quer chegar? Esse é um ponto fundamental. Napoleão Rio já nos ensina, como eu sempre falo, um dos grandes autores. Ele nos ensina, primeiro ponto na vida, tem um objetivo de vida. Com um grande objetivo de vida, esse grande objetivo, você vai colocar no seu mapa. Bom, eu estou aqui hoje, hoje eu tenho 20 anos, 40 anos, 60 anos, eu estou aqui, fez isso na minha vida. Mas eu quero chegar lá, eu quero ir daqui até, eu quero ir de Brasília para Manaus. Você tem um mapa, eu quero ir de Brasília para o México. Você tem um mapa e você vai colocar um ponto lá no mapa aonde você quer chegar, ok? É isso que você tem que ter. O ponto no mapa aonde você quer chegar é o seu objetivo de vida. E nesse momento, quando você criar o seu objetivo de vida, essas questões menores, que são a relação infantil, vamos dizer, ter infância, adolescente e até adulto com os pais, ela vai sendo minimizada. Porque os pais, é importante que você tenha essa ideia, os pais também foram filhos. Isso é muito importante, em alguns casos ainda são filhos. E eles viveram o momento deles como filhos, tiveram as resistências, os percalços e tudo mais como filhos. Eles foram educados por pais também, que eles também escolheram para poder ter você como filho, para que você tenha filhos e possa educá-los para que eles sejam grandes homens, grandes mulheres no mundo todo, ok? Então tenha isso em mente. O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, eles foram pais, mães em outras épocas, em outras vidas, e são agora, os seus pais foram filhos, passaram por tudo o que você passou ou coisa pior. Então, não fique ligado nesse momento, nessa situação. Aprenda uma das dicas que nós falamos lá no curso Poderosamente. Uma das primeiras dicas, tá? Regra para a prosperidade. Qual é? Perdoar. Não tem como você crescer e evoluir na vida se você não perdoar. As regras da criação em família é a seguinte. As regras são as seguintes. Número 1. Você está no seio familiar. Esse seio te protege de tudo e de todos. É aquilo que nós, a grosso modo, entendemos, certo? Mas nem sempre é dessa forma. Porque o que eu entendo por defesa é diferente do que você entende. Você quer uma coisa, o outro quer outra. O seu pai, sua mãe, queriam uma coisa. Então, eles acham que te defender de repente. Ah, eu vou te impedir de sair na rua. Vai ter pessoas te incomodando, meninos te mexendo com você, briga, tal, tal, tal. Você não vai sair na rua. É a ideia que eles têm de proteção. E para você, isso não basta. Isso não é importante. Para você, de repente, proteção é falar, é deixar você sair, para que você tenha seu próprio caminho. Chegar enquanto você chegar em casa, te abraçar e te receber de braços abertos, tal, tal. Como fosse o filho pródigo. Todos os dias. Imagine isso todos os dias. É mais ou menos o que eu atendi algumas pessoas, até jovens, e que eles tinham essa ideia. Essa ilusão de que todos os dias poderiam fazer tudo o que queriam e vamos voltar para casa, no seio familiar, construído pelos pais. Construído pelos pais, segurados pelos irmãos. E ele poderia fazer o que quisesse, voltar para casa do jeito que quisesse e ser amparado. É como se fosse um herói. E na vida não é assim. Na prática, a vida vai te colocar um monte de resistência. Vai te colocar um monte de problemas para você resolver. E quanto mais tempo você demorar para acordar para isso, eu tenho que resolver. Eu tenho que cuidar de mim, da minha vida. Eu tenho que ter minha vida própria. E quando é que você vai ter sua vida própria? No momento em que você soltar. Lembra do que nós falamos aí sempre? Uma das regras principais da lei da atração? Soltar. Desapegar. O Neville Goddard nos ensina que esse é um dos pontos fundamentais. Ele trouxe à baila essa questão. Para você poder evoluir, você tem que se libertar dos pesos, dos amargores, das situações negativas, de tudo que te prende ao passado. O que te prende ao passado? Tudo que é negativo. Porque você fica remoendo essas emoções negativas e só recria na sua vida mais emoções negativas. Tanto que quando você lembrar, quando você tem um transtorno, uma situação que precisa resolver com os pais, no passado, você não tem como resolver mais. De repente eles já faleceram ou a distância impede. O que é que isso faz na sua vida? Que isso se repita. Ou seja, dentro de sua casa pode estar acontecendo a mesma coisa, com seus amigos, uma outra pessoa, sua nova família acontecendo da mesma forma. E as coisas vão voltando, porque a energia só dissipa quando você domina ela. É a mesma coisa do dinheiro. Quando você se coloca na mesma vibração do dinheiro, você tem o dinheiro sempre na sua vida. E você não fica mais desesperado, preocupado, correndo atrás, como um maluco atrás de dinheiro. Não. Você já busca outras coisas. Você já está em outro nível de evolução na vida. Então, o dinheiro passa a fazer parte do seu ser, em grande ou pequena quantidade. Mas ele já flui na sua vida por causa da vibração. A mesma questão é essa. Então, vamos lá? Eu vou ensinar para você essa técnica de perdão poderosa. Para que você possa perdoar os momentos que viveu com sua família. Perdoar o seu pai. Perdoar a sua mãe. Perdoar os seus irmãos. Agora, ouça com tranquilidade, com muita calma. O perdão, ele deve ser imediato e total. Não adianta você ficar perdoando toda hora. Não. Você vai perdoar uma única vez. Tudo. De uma vez só. Não importa se te machucou. Não importa se te deixou para baixo. Não importa que o que aconteceu, que alguém fez, os pais fizeram, os irmãos fizeram. Repercutiu na sua vida. E tem ecoado até hoje. Hoje, você vai fechar essa porta. Pronto. E deixar para trás. Você passou por essa porta. Fechou. Atrás não te importa mais. O que importa é o que está aqui na sua frente. Ok? Tenha isso em mente. Vamos lá? Para você que tem essa dificuldade de se libertar da vivência com os pais. das experiências negativas na família. Perdão. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu perdoo todas as pessoas que me machucaram, que me magoaram na minha vida. Eu perdoo todas as pessoas que me magoaram e me machucaram nessa vida Eu estou pronto agora para viver a minha própria vida Eu tenho uma vida maravilhosa, livre de mágoas e pensamentos negativos Eu tenho uma vida maravilhosa, livre de mágoas e pensamentos negativos Ok? Bom, o que é mais importante aqui? Que você está se perdoando Quando você quiser, pause o vídeo, ouça de novo esse trecho do perdão E você vai entender, vai repetir todas as vezes com a técnica TAP Dois dedos batendo no coração Eu me perdoo Eu me perdoo Eu me perdoo Como nós aprendemos, é um estreme de giz O que está em cima é o mesmo que está embaixo O que está embaixo é o mesmo que está em cima Jesus, Buda, David Goddard e tantos outros Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Um somos nós Quando você entende essas afirmações Você descobre que não é preciso se preocupar com o outro Porque o outro só existe porque você existe No nosso livro, as cidades dos fantasmas Todas as pessoas que você perdoa, que te magoaram, que te incomodaram Que você tira o foco, tudo aquilo Que você... Se eu só vejo essa caneta aqui todo o tempo Eu vejo essa caneta Essa caneta está no meu campo de visão o tempo todo Toda hora eu vou ver a caneta Ela vai aparecer e tal, tal, tal No momento em que eu não quero mais essa caneta Ela não existe mais Eu não vou precisar mais de caneta vermelha com o marcador Pronto Ela não existe mais Eu não uso mais Acabou Ela vai para onde? Lá para a cidade dos fantasmas No momento em que você absorve Essa pessoa Absorve a situação No momento em que você se perdoar Em toda e qualquer situação na sua vida Pode ser mágoa do passado Pode ser mágoa com amigo Com o companheiro, companheira Principalmente as mágoas da infância As mágoas da família Quando você limpar essas mágoas E você só vai, olha, como psicanalista eu te digo Você só vai conseguir perdoar-se Quando você automaticamente aceitar o perdão Para si mesmo E para todos e todos à sua volta Porque ninguém agora está atrás de você Com um alfinete nas suas costas Te alfinetando, te machucando, te magoando É você que está criando esse sentimento Entende isso? Ninguém está cutucando você Para que você sofra agora É você que está sofrendo agora E por quê? Porque você deseja Quando você tiver essa consciência Eu posso me libertar Eu quero me libertar Eu estou livre Eu tenho uma vida maravilhosa Sem mágoas Sem remorso Sem ressentimento Repita essa frase sempre Eu tenho uma vida maravilhosa Sem mágoas Sem ressentimentos Sem medos Sem lembranças negativas Repita Repita várias vezes por dia E você vai começar a perdoar Perdoando Perdoando E autorizando que esse perdão Entre, penetre o seu corpo Como se fosse uma luz dourada Uma luz dourada e violeta De San Germán Ela vai transmutando Como eu falei no começo Sobre o arquétipo da borboleta Você vai sentir um pouco de dor Nesse momento E é natural Ser humano Nós temos o ego Para tratar Então o ego é poderoso Mas você vai deixar Que essa luz dourada e violeta Do perdão Entre em você E vai transmutando Todos aqueles pensamentos negativos Eles vão sendo mudados Você Como você vai mudar Um pensamento negativo Você vai esquecer Do momento que te causou Um pensamento negativo Ah, eu fui no banco E não consegui De que ir ali Foi me negado o empréstimo Aquela pessoa me humilhou Aquela situação foi complicada Vai esquecendo isso tudo Esquece tudo Isso não faz parte da sua vida O que faz parte da sua vida O amor de Deus Alegria Felicidade Sucesso Família feliz Isso que você vai transmitir Quando você se libertar Para transmitir algo positivo É como se fosse um prisma Certo? Recebe a luz E revela Que essa luz Tem várias cores A luz branca Tem várias cores Um arco-íris gigantesco Então você é um prisma Você consegue transmitir Para as pessoas Várias cores Mas Somente se você permitir Principalmente Se perdoar Ok? Essa técnica Não tem erro Comece Dia após dia Se você quiser Ter um acompanhamento Eu indico que você Adquira o curso Poderosamente Ali tem Todas as técnicas Necessárias Para você Mudar Esse paradigma Mas se não Faça só o que eu estou falando Perdão Perdão é essencial Mude a forma De pensar E tudo Vai mudar A sua volta Mude a forma Como vê O mundo Mude a sua forma Como vê As pessoas E tudo vai mudar Na sua vida Na sua vida Experimente isso Não tem como errar Mude a forma Como você vê o mundo Ah o mundo O mundo hoje Mudança de prosperidade Avalanches de riqueza Sucesso E amor na vida Bem Tenha isso em mente Tenha certeza Que você vai conseguir Se libertar Não só Da influência negativa Da sua vida No passado Com a família Com os irmãos Com os pais Com marido Esposa Namorado Isso vai te livrar Como? Perdoando a si mesmo Ok? Se você quiser Tirar Tirar dúvida Entre em contato Conosco E-mail Prosperidade NK Arroba Fale conosco Assim que quiser Acesse nosso site www.nkaleidatração.com.br Para você saber mais Ter mais ideias Conhecer nossos vídeos E o nosso trabalho Ok? Um forte abraço Muito sucesso Libertação para a sua vida Você merece viver Cada vez mais E melhor A partir de agora Até mais Tchau 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 Tchau